Ah, essa pele macia, esse amor que vicia, que me faz ficar louco Ah, essa mão carinhosa, essa boca tão quente, esse jeito tão carente Me prende pouco a pouco Ah, essa mão carinhosa, minha risada gostosa Que alegra meu dia, gosto de amor e loucura, gosto de fruta madura Que a dor se alimenta, minha fantasia Meu coração só quer você, só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor, eu só respiro esse amor O seu prazer é o meu prazer Meu sangue queima por você Eu dou a vida por você Eu só respiro esse amor Só faço amor no teu amor Pra ter prazer no teu prazer Ah, essa mão carinhosa, minha risada gostosa Que alegra meu dia, gosto de amor e loucura Gosto de fruta madura Que a dor se alimenta, minha fantasia Meu sangue queima por ovo Meu coração só quer você Meu sangue queima por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor O seu prazer é meu prazer Eu dou a vida por você E assim vamos enfrentar esse cano em homenagem ao Genjovai Obrigado Obrigado